Nós vamos iniciar esta edição do Cadeia Neles falando de acidentes de trânsito registrados nas últimas 24 horas. Uma jovem caiu da moto e morreu atropelada por um caminhão na avenida Fernando Correia, aqui em Cuiabá. E em Várzea Grande, um motociclista morreu após colidir com um caminhão. Giovanni Júnior traz as informações, vamos ver. Em menos de 24 horas, na última sexta-feira, duas pessoas morreram atropeladas no município de Cuiabá e também de Várzea Grande. A primeira situação foi acompanhada pela TV Vila Real durante a madrugada na região de Várzea Grande, onde uma pessoa que estaria conduzindo uma motocicleta acabou se envolvendo, colidindo, na verdade, na traseira de um caminhão. Outra situação foi registrada no final da manhã e começo de tarde de sexta-feira na avenida Fernando Correia da Costa, sentido dos bairros para a região central, bem próximo da trincheira Valterrabelo. Lá, a Maria Eduardo, uma arquiteta de 23 anos de idade, estaria na garupa de uma motocicleta. Até que o condutor tentou uma ultrapassagem, perdeu o controle da moto, ela caiu da garupa e passou um caminhão em cima da mesma. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que constatou o óbito, além da Polícia Militar e também a Politéc, que fez a perícia. A Delegacia de Delitos de Trânsito estará investigando toda a situação para que possa comprovar quem estaria certo ou errado. Há informações de que o condutor teria tentado uma ultrapassagem irregular, mas isso fica a cargo do delegado, que estará investigando após a perícia que foi levantada pelos agentes desta delegacia. A família, em estado de luto, em torno de duas a três horas, foi liberada a pista que estava interditada após o acidente. Toda a situação foi registrada através de celular, onde o colaborador Rogério Adriano fez todas as filmagens e cedeu a nossa equipe de reportagem. Com imagens de Roberto Garcia, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu, está no cadeia. A CIDADE NO BRASIL